Fala, rapaziada, beleza? Seguinte, um inscrito muito especial, o Vitor Gott, acabou de me mandar uma sugestão de um filme curto aqui no YouTube chamado In Shadow, em sombras, em sombra, e ele diz que tem muitas referências, mensagens subliminares à Matrix, ao sistema, e eu tô doido pra ver pela primeira vez com vocês. Então, vamos ao que interessa. Ah, antes que comece, pelo amor de Deus, eu odeio fazer isso, eu me sinto na mendicância total, mas eu preciso do seu like, eu preciso que você me ajude, se inscreva no canal se não for inscrito, porque eu sou uma pessoa que tá lutando contra o sistema diariamente, eu sei como eles tentam nos amordaçar, eu tento transmitir o máximo de verdade, o realismo radical nos meus vídeos, então, por favor, me ajudem. Vamos ao que interessa. Três círculos brilhantes. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu associo logo aos três elementos constitutivos da realidade, da estrutura da realidade, que é a ordem, o caos e o intermediador, que é a consciência. Talvez eu esteja delirando mais. Eu gosto de fazer essas analogias com coisas que eu já vi antes. Então. Ah, eu adoro quando aparece um olho, é uma referência tão iluminati, né, tão nova à ordem mundial, mas é um símbolo interessante. Inclusive eu tenho tatuado o olho de óleos aqui, mas é um segredo profundo meu. A Terra, como um cubo, um cubo, um cubo terra, um cubo planeta. Ou talvez seja uma caixinha, né, que tá todo mundo dentro, uma caixa... Uma caixa mental, talvez, não sei. Cidade aglomerada. Esse... Esse caos e ordem misturados. Interessante. E estranho ao mesmo tempo. Estou gostando. Parece a abertura de uma caixa de presente, né? Uma caixa ao redor de uma cabeça. Uma caixa mental. Um buraco no peito. Sem coração. E tem uma sombra no meio do coração, né? Talvez a podridão consumida por pensar dentro da caixa e não fora dela. Em transe profundo. Hipnotizado pela caixa do sistema. Um amontoado de gente em um escritório. Como se não tivesse mais espaço pra si mesmo. E a mobília e o sistema começam a tomar forma e conta de tudo. Genial. O sonho da casa própria. O sonho do carro do ano. Essa é complicadinha, hein? Pessoa sem cabeça. Hum, tirou a cabeça e ficou só o corpo. Pessoas máquinas que trabalham com a força bruta. Não. A pessoa não pensa. É só um número. É por aí. Vamos ver mais. Mentes fragmentadas. Tecnologia ao seu redor. O tempo passando na velocidade da luz e as pessoas estagnadas no tempo. Como se não evoluíssem como pessoa e como indivíduo. Oh, a máscara social. Sempre feliz, sempre contente, sempre gostosa e sempre rico no Instagram. E no fundo são os depressivos. Vitor Gotti, obrigado por esse presente. É a melhor coisa que eu vi hoje. Olha isso. A falsa sensação de felicidade. No fundo, os dois vazios tentando preencher um ao outro. Mas mesmo assim estão vazios, com bebidas ao redor, representando o alcoolismo. Opa, uma espiral com um feto. Um feto com chácaras. Talvez represente a natureza de como a gente nasce puro, limpo e sem a contaminação do sistema, talvez. E já nasce fudido. Toma, vacina pra tudo. Vários alunos dentro da caixa. Um parece ser um pouco mais criativo e sonhador. Mas tem dois professores sinistros chegando lá no fundo. Vamos ver o que vai acontecer nessa. É isso que eu tô falando, velho. Volte pra caixa. Não pense fora dela. Parece até um professor que eu conheço. Uou. Engraçado que a pílula é meio azulada, né? Lembra alguma coisa? Talvez o enredo do filme Matrix. Pílulas, um homem meio anestesiado, se preparando pra se tornar um soldado, ou seja, uma ferramenta do sistema. E são muitos deles. Como zumbis. Eu vejo um cérebro entre a cabeça e o capacete desse soldado, mas tem uns cordões. Representa marionetismo. Caixões que se tornam dinheiro pros... Pros poderosos. É. Essa guerra que tá acontecendo na Ucrânia. Pessoas matando pessoas e se matando em nome de... Olha isso. Os poderosos cheios de dinheiro E tentam aparentar serem anjos. E a mídia Fomenta isso, essa imagem. Ah, são bons, estão nos ajudando. Os políticos são marionetes. E o discurso deles parece estar entrando na cabeça deles através de algo... Alguém sombrio, alguém por trás, senhores do mundo, treze famílias, não sei. Apresentadores de TV, marionetes. Boa noite. Nossa, me lembra a Anitta, MC Pipoquinha, esse tipo de gente. Por dentro elas também são marionetes e estão sofrendo com isso, mas tem que manter uma máscara de... Ah, eu posso tudo, eu sou empoderado, eu sou uma estrela. Falsos casamentos públicos hollywoodianos. Me lembrou senhor e senhora Smith. O Oscar? Um cérebro? E alguém assoprando de fundo? Alguém não, vários, né? Será uma referência à pornografia ou alguma coisa do tipo? Uma caixinha mental? E mulheres rindo dele? Não entendi essa direita. Sem coração, um vazio no peito, em caos. O advento da tecnologia, os smartphones, nossas coleiras eletrônicas. E que grande coleira, pra que não vejamos a realidade como ela de fato é. É como se fosse uma... Uma droga passageira que nos deixa felizes por um tempo, nos... Encharcando mentalmente de dopamina. Pra que não vejamos o real problema que tá lá fora. Falsas conexões. Falsas mensagens e conversas, e parecem estar numa bolha tóxica social. Somos todos felizes na rede. Videogames. Pessoas próximas umas às outras, mas conversando com pessoas distantes. Pessoas tirando foto enquanto ocorre a exploração de petróleo. Consumismo desenfreado. Transtornos alimentares. As maquiagens, os botox que saem de animais pra serem realizados. Os testes em animais, né? Parece representar isso. Pra fazerem roupas também. E atrás da máscara, todos vazios, tristes, depressivos. Os gados cultuando uma gostosona. A fofoca, a toxicidade, a arte da detração. A vizinha fofoqueira que fala. Olha, eu vi o filho da Lourdes com um homem na cama. Ah, as bombas de academia. Olhem como eu estou sorrindo. Olhem como eu sou feliz. Olha a minha tatuagem. Eu estou feliz. Engraçado que eu falei da minha tatuagem nesse vídeo ainda. Eu estou na Matrix, meu Deus. Qual foi do porco aí, velho? Essa eu não captei, não. Parece ser os animais de teste de novo. Meu Deus! Será que eles são veganos e fizeram essa crítica social contra as carnes? Não sei, vamos ver. Produto sintético vendido como um produto natural. Essa eu captei. Um negócio podre virou uma maçã? E é tudo. Colocando a gente para comer lixo. Muito lixo. Muito lixo mesmo. Os remédios que curam um problema, mas criam outro. Talvez. Os efeitos colaterais. Mais uma vez a referência à pílula azul de Matrix. Vacina e pílulas. Drogas, drogas e drogas. Eles lucram com a nossa doença. Faz todo sentido agora. Toma, filha! Diplomas? Diplomas? Pessoas na caixa cultuando alguém que tem um diploma? Pessoas na Matrix que adoram pessoas com diplomas? Com certificados? Me lembra... Me lembra duas pessoas que eu discuti um dia desse. Não lembro quem agora, cara. Corrupção. 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 Corrupção tremenda. Corrupção entre o sistema inteiro. Não só políticos, mas militares também. Corrupção entre o sistema inteiro. Não só políticos, mas militares também. Corrupção entre o sistema inteiro. Corrupção entre o sistema inteiro. Dinheiro sendo lavado. Bancos e ao redor deles pessoas enforcadas. Os dinheiros que eles ganham são produzidos a partir da morte de outras pessoas? Essa ainda está uma neblina para mim. Provavelmente deve ser isso. Sugadores de sonhos. Enquanto farreiam e se divertem por aí com suas lanchas e iates caríssimos. Nossa, os índios, mano. A cadeia é uma caixa ainda menor do que a caixa do mundo real, entende? A prisão é ainda mais prisão do que a prisão da Matrix. Sinistro. Os acordos interraciais? Escravidão. Herança. Dívida histórica. Não lembro. Tem um termo para isso. Uma herança genética da escravidão. Se alguém souber em alguma informação sobre isso, também vão dizendo aí o que vocês acham de tudo isso que a gente está vendo. A apologia às armas e drogas que estão misturadas nos meios musicais pode fazer sentido. Ah, e aí o endeusamento das bundas, né? As baladas futas. Eu senti que esse cara está representando meio... Está representando meio que um, sei lá, um faraó. Um faraó moderno. Não captei. Deve ser por aí. Na verdade, eu acho que ele está sendo enforcado de tanta coisa de ouro. Tanta corrente de ouro. Ele está se enforcando, está vendo? Interessante. Lembra muito a polarização, né? Ah, você não concorda comigo? Então você é meu inimigo. Ou então... Ah, o meu é melhor. Não, o meu é melhor. O meu político é melhor. Não, o meu político é melhor. Ah, o meu é melhor. Eu poderia continuar isso por 10 minutos, mas vamos parar por aqui. Um calando a boca do outro. As marionetes do Twitter, tudo raivosas. Construiu todo o poder acima de muitos crânios, né? Trocamos de político, mas o esqueleto permanece. A função dele permanece a mesma. A gente só acha que troca. No fim das contas, tudo farinha do mesmo saco. Polarização Manipulação política E as nuvens lá atrás em formatos de crânios Cegueira Drogas Veneração ao hedonismo, né? A busca de prazer a todo instante Crianças Pastores manipulando, dizendo que Tenham medo do demônio Vocês vão pro inferno se não fizerem isso Eu preciso do dízimo, meu senhor Pessoas dormindo juntas, mas não interagindo Câmeras a todo redor Vigilância Big Brother Cada um em sua caixinha A mídia toda contorcida pra tentar passar informações do interesse deles Quem sustenta os poderosos Quem está no topo? Meu Deus, os obsessores Eu acho que essa é a representação do núcleo da Matrix E aposto que agora a gente vai ver uma pirâmide hierárquica E claro, o povo está abaixo de tudo E sustentando tudo Os militares que só queriam estar com sua família Um dia essa Matrix vai colapsar Um dia Os poderosos vão se revelar Muito mais fracos do que pensamos que são Vamos ver as emoções deles de verdade um dia Eles vão morrer por sua própria ganância E vão vomitar toda sombra e orbe terrestre Que englobam toda sua natureza e essência O que é isso? Não acredito no que eu acabei de ver. Vocês não viram? Deixa eu tentar... Uma referência no meio do cérebro, o terceiro olho, a glândula pineal. Pesquisem. Glândula pineal, ou então descalcificação da glândula pineal. Importantíssimo. Abertura do terceiro olho. A mandala de Jung, talvez quando a gente abrir o terceiro olho, talvez a gente consiga transcender. E quando transcendermos, vamos enfrentar o nosso maior dragão de caos, o problema mortal da nossa vida. Abertura do terceiro olho. Abertura do terceiro olho. Abertura do terceiro olho. A representação da humanidade vindo de forma arquetípica e toda a nossa experiência ancestral cai de volta no começo, ou seja, o fim da humanidade pode ser o recomeço dela. Eu não digo o fim só da humanidade inteira em si, mas o fim de uma vida pode ser o começo de outra, isso é sensacional. A árvore da vida? Igdrasil? Não sei. A árvore da vida? Igdrasil? Não sei. Quem tem olhos para ver, verá. Quem tem alma para sentir, sentirá. Sensacional. Sensacional. Vitor, obrigado pela indicação. Perfeito. E eu tinha que trazer, eu tinha que ver com vocês isso. Ai, que maravilha, que massageio mental. Mas só de pensar que ao encerrar esse vídeo eu vou viver tudo isso que o vídeo mostrou já me dá uma dor de cabeça. Bom, sempre de olhos abertos, irmãos, não os dois, os três. Tamo junto, é só o começo. E até breve, meu irmão. E até breve, minha irmã. Foi um imenso prazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL